Olá meu povo, povo de Itapetim, povo do Pajéu, especialmente a Congregação das Irmãs Vicentinas, responsáveis pelas irmãs que estão na Casa das Freiras em Itapetim. Eu sou Verônica Suênia, sou jornalista, sou missionária da Comunidade Canção Nova, moro aqui em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, e venho falar em prol das irmãs, da permanência da Casa das Freiras em Itapetim, eu que sou de Breginho, uma cidade vizinha, e também fui beneficiada, assim como toda a nossa região, pela presença das irmãs, pelo trabalho de evangelização delas. Eu cheguei a fazer, quando era adolescente, acompanhamento vocacional com as irmãs, a querida irmã Rita, que hoje ainda está na casa, idosa, e creio que é muito importante a permanência dela em Itapetim, a permanência da Casa das Freiras em Itapetim, o apoio da comunidade, da paróquia tem, que é o mais importante, e cheguei a participar de formações no salão da Casa das Freiras em Itapetim, então quero também deixar minha contribuição, meu incentivo, meu apoio, para que não pare essa obra de Deus, para que continue, que essa casa é muito importante na cidade, a presença das irmãs, do carisma vicentino também, para dar esse suporte à população.